Oi, viu? Sexto ano e oitavo ano. Peguem aí o livro, o caderno, aliás, o caderno de sociologia. Peguem o caderno de sociologia para a gente começar a aula. Tá certo, professor. Peguem aí o caderno de sociologia. Bom dia para o sexto ano, bom dia para o oitavo. São as duas perguntas, certo? Deixa eu colocar aqui, que é sociologia. Certo? Sociologia. Quem não entrar, leva a falta. Hoje, às três horas da tarde, eu quero uma reunião com os assistentes do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, viu? Aí, então, a semana, hoje, às três horas da tarde, eu quero falar com os assistentes do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Vou mandar aula. Não é ruim, não, né, professor? Não, é não. É sobre vocês ajudarem no Cisco EBEX. Ah, tá. Ah, nossa. É? Aí, três horas da tarde. Não tem aquele link que o senhor mandou quando estava na aula em português? Hã? Na segunda aula em português, não tem aquele link que o senhor mandou? Sim. Eu entrei, coloquei meu e-mail e coloquei meu nome, aí aqui já está dizendo que... Professor, eu nem precisei mandar o e-mail. É um site, né? Isso é um site, né? Aí, a gente vai... Eu explico pra vocês mais tarde no Zoom, viu? Eu nem precisei botar o e-mail. Eu só voltei entrar como convidada. Certo. Aí, pronto. Aí, você... Porque quem vai gerar a aula vai ser o professor. Aí, se ele não conseguir gerar a aula, os assistentes é que vão gerar a aula, viu? Olha, pegue aí... Poxa, cadê a turma do sexto? Cadê a turma do oitavo? Não viu. Ah, meu Deus. Vou ligar. Não quer nem saber. Vou ligar agorinha. Certo? Sexto ano. Aguarda aí, viu? Ai, meu Deus. Lá nas reuniões, você vai explicar melhor, né, professor? O que é que os assistentes têm que fazer? Vou explicar sim. Clara tá aí, sexto ano. Tá não. Vou ligar. Eduarda do sexto. Deixa eu ver se é Eduarda do sexto. Tá aqui? Tá não. Eduarda. Evelyn tá aí? Tá. Yasmin Isaac, não tá? Icaro tá aí? Tá. Icaro é assistente também. Israel, não tá? Deixa eu ver. Tá não. Professor, a gente para o Imar, o Carlos e o Max. Aí eu vou... Espera aí, viu? Israel, João Vitor, João Vitor do sexto ano, Cadu, Caio. Professor, Caio, praticamente... Eu nunca vejo ele participar das aulas. Ele participa de vez em quando. Eu nunca vejo o nome dele, não, às vezes. Ei! Aí agora, Levi... Deixa eu ver quem mais. Micaías... Raim, isso é o primeiro a entrar. Esse Raim, isso é nota 10. Eu vou ligar para o oitavo. Micael... Deixa eu ver. Aí eu tenho que interromper aqui, porque eu tenho que ver quem tá aqui. Micael tá aqui? Tá. Micael. Débora não tá. Gabi tá. Deixa eu ver. Gabriel tá. Yasmin não está. Ivone... Yasmin tá. Yasmin tá. Caio não tá. Nem Kathleen. Tá. Quem é Dark... Quem é Dark FF? Que eu não sei. Quem é esse Dark FF? Quem é esse Dark FF? Pode mudar o nome. Viu, Israel? Se for Israel. Sei nem quem é, não. Eu vou tirar da sala, viu? Vou remover. Lucas, novo. Micael. Samanta. Samanta tá aí? Tá. Eu já ia ligar pra Samanta. Quem é esse Dark FF? Quem é esse Dark FF? Certo. Quem é Dark FF? Professor, eu não sei não, viu? Ele tá com que foto, esse Dark FF? Ele tá com... É só... Ele não tem foto, não. Eu vou excluir ele. Não tem... Agora não tem ninguém, não, aqui com o nome. Levi, bate seu nome. Bate seu nome, Levi. Ele disse que é Levi, né? Bate seu nome aí. Pronto, já liguei. Vamos aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Nosso próximo estudo... Nosso próximo estudo é sobre Karl Marx. Você vai botar o nome dele, certo? Vai botar a parte que eu vou grifar aqui pra você. Bom dia, Israel. Aí vocês vão botar aqui, certo? Aí vocês vão botar Karl Marx. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês vão botar aí Karl Marx. Aí vocês vão botar aí Karl Marx. Karl Marx. Ok. Aqui. Certo? Karl Marx. Aí você vai colocar o que eu estou... O que eu estou grifando. Certo? Vai cair só pra ele, né? Na prova não, né? Na prova bimestral vai. Nessa prova agora não. É prova, é teste. Certo? É no teste. Vai cair só na prova bimestral. Certo? Então, grife aí... Grifa não. Escreve essa parte aí, certo? E... Ô, professor, grifar não ia ter como, né? É, grifar não ia ter como. Eu usei o verbo errado. Escreve aí. Ana Paula está falando. Ana Paula está falando no chat com você. Ana Paula está falando com você. Ana Paula falando comigo. Deixa eu olhar aqui. Aham, no chat. Tem. Ana Paula, tem que copiar sim, no seu caderninho. Pode copiar. Pode copiar, viu? Bota o nome Sociologia, Karl Marx. E essa parte que eu peguei e grifei. Todo mundo tem que copiar, professor? Todo mundo tem que copiar. Oitavo e nono ano. Oitavo e nono ano. Eita! Vamos rapidinho. Só tem dois minutos. Onze e treze. Eu já vou passar para a próxima parte. Ô, professor, você não percebeu que amanhã já é sexta-feira? Glória a Deus, minha filha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu estou muito ansiosa. Por quê? Professor, vai ter um descanso, né, professor? Vou, vou ficar. Eu descanso. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Para todo mundo. Tem gente que tem crise de ansiedade, viu? Aí, quando vocês forem falar com alguém, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja em qualquer lugar, a pessoa não está lá responsável, a pessoa não está lá online, 100% disponível para você, viu? Aí, você tem que ter paciência. Se a pessoa não respondeu naquele momento, tem que ter paciência. Porque a pessoa vai responder, mas não no seu ritmo. Aí, tem que controlar essa questão da ansiedade, tem que contar até 10, até 100, até 1.000, viu? Tem que ter cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade, ele dá um espiripaque no coração da pessoa, a pessoa... É, porque eu tenho um problema que o nome dele é ansiedade extrema. É, aí tem que respirar, tem que contar até 10. Depois de contar até 10, conta até 20, conta até 50, até 1.000, certo? E está certo, Micael. Aí, vocês... Acabei, professor. Tá ótimo, Josi. Está certo, João. Aí, olha... Então, quando alguém mandar uma mensagem que você não... Ou você não respondeu, ou a outra pessoa está... Está... Certo? Aí, você não está... Aí, vocês têm que ter paciência. Às vezes, a pessoa está ocupada, especialmente os mais velhos, né? Que tem um monte de coisa para fazer, certo? Bom dia, Israel. Eu dei bom dia, viu? Eu dei bom dia para você. Aí, está certo, Raízes? Então, tem que ter paciência com as coisas. Olha, uma pessoa, ela não tem o mesmo ritmo que você. Então, tem que ter cuidado com isso, viu? Então, você é de um jeito, outra pessoa... Ah, está certo. Está melhor? Está melhor, Israel? Ele disse que não vai poder copiar porque eu pude ele estar quebrado. Foi isso que ele disse. Ah, é? Não, mas ele está liberado. Nessa questão, não. Ele vai ter que ficar na aula para chamar atenção. Aí... É... Pode ele tirar o clique para depois ele estar estudando. para o clique. Certo. Aí, nós temos a questão do... A questão do... Não, ele vai copiar depois. Ele vai pegar das aulas ou de alguém, depois no caderno, o amiguinho dele, o coleguinha dele, certo? Aí, vocês vão pegar e ver essa questão aí. Eu vou explicar para vocês. Estou esperando dar a hora. Já deu a hora e eu vou explicar para vocês. Então, mais uma vez, quando tiver ansiedade, você mandar uma mensagem para alguém, seja em qualquer meio de comunicação, tem que esperar. Porque vocês têm... Não é para ter crise de ansiedade, não. Ficar o tempo todinho esperando a resposta rápido, não. Que nem sempre vai vir rápido. Então, mandou a resposta, alguém não respondeu, vai daqui a cinco, dez minutos que eu acho que vai responder. Se não, vai responder à noite, à tarde, em qualquer horário. Porque a outra pessoa está disponível, viu? Aí tem que ter cuidado. Não? Olha, tem que ter cuidado com a ansiedade, porque senão a ansiedade, ela leva a você passar mal. E se passar mal, nós temos uma coisa que nos dá a vida, que é o coração. Coração, se você tiver algum problema de ansiedade, vai bater no coração. aí deu uns negócios, aí já sabe, viu? Ô, professor, engraçado que tem gente que vem me responder depois de quatro dias. Eita, gente. Oi. Não, mas o problema é que a pessoa não quer responder é porque a pessoa não tem tempo, né? É. Olha, vamos... Ai, faltou explicar aqui. Ó, Karl Marx, ele era um filósofo, ele foi também economista alemão, certo? Ele nasceu em 1818, certo? Ele morreu em 1883. Eu vou desligar o bate-papo para vocês prestar atenção. Para mim, esse nome é Karl Marx. Ele viu Karl Marx. Karl Marx. Aí ele pegou, ele viu como a sociedade capitalista estava se consolidando, né? E ele começou a fazer duras críticas a essa sociedade. Ele disse que nessa sociedade, quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão aprender mais sobre Karl Marx. Eu vou falar só assim por cima para vocês terem a noção. Quando chegar lá no ensino médio, vocês vão aprender mais. Aí, olha, Karl Marx, ele foi um dos responsáveis para começar a discussão da crítica da sociedade capitalista, certo? E essa sociedade capitalista, segundo ele, que deu origem aos problemas sociais que hoje nós temos, tá certo? Aí nós vamos aqui ver o próximo slide que vocês vão copiar aí, viu? Vocês vão copiar aqui, a luta de classes e a luta histórica de classes, certo? As duas classes são a burguesia e o proletariado. Então, vocês vão pegar e vão escrever aí essas duas partes aí, certo? Ô, professor, eu sou ansiosa porque vai passar um especial Nova York. Aí no que a pessoa fica ansiosa, o povo fica falando, né? Aí quando a pessoa entra no Instagram, é o que mais tem. Aí a pessoa fica aberta. aí tem que ter cuidado, viu? Então não veja o Instagram pra não ter ansiedade, viu? E meu celular travou aqui. É, a sua câmera tinha desligado. Foi, aí agora voltou. Eu só acabei, viu? Tá ótimo, muito bem. Tá ótimo, Quem foi que saiu da sala, hein? Foi Everton, foi? Foi Eduarda que ela entrou. Ah, tá. Terminou. Everton saiu da sala, foi? Everton saiu, eu não tô aqui. Copia aí, só tem dois minutos, viu? Pessoal, não é que eu tô copiando pra terminar logo, não é? Que hoje eu tô no ritmo bom. Que ótimo. Tô no ritmo diferente. Acabei, professor. Acerto. Deixa eu aqui trocar o cartão de memória, encher o cartão de memória. Aí eu vou ter que trocar aqui o cartão de memória. Icaro, tudo bem, Icaro? Tá tudo bem, Icaro? Ele tá falando, não tô escutando nada. Não é que eu tava falando aqui com o Raymond. Ah, tá certo. Agora eu tô mais ou menos. Olha, tem uma história de quem vai começar as aulas, aí é quem vai decidir a diretora, viu? Se vai começar ou se vai deixar do jeito que tá, viu? Ok. Deixa do jeito que tá. Certo. Eu acho que deveria deixar do jeito que tá esse ano mesmo, assim. Aí no ano... eu também acho professor. Pois é. Eu tô mais ou menos agora, porque acabou de me dar uma dor de cabeça. Ixi, tem que ter cuidado, viu? Dor de cabeça. Tem que dormir direito. Olha, então vamos lá. Olha, pra vocês, a luta de classe. Existe uma luta de classe muito grande na nossa sociedade, certo? Uma pessoa, ela é trabalhadora, mas existe um patrão, e o patrão, ele segue outro patrão, e o patrão do patrão segue outro patrão, e o patrão do patrão do patrão segue outro patrão. Então, então, nós temos essa estrutura social que uma classe briga com outra classe, viu? Então, você vai sempre ver uma classe, o proletariado, querendo ter melhores condições de trabalho, querendo ter melhores condições de dinheiro, de salário, certo? E Karl Marx, ele vai analisar tudo isso. Ele diz que a história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classes. Nas sociedades capitalistas, a forma principal de conflito ocorre entre essas duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado, mas a burguesia aqui, você já estudará a pirâmide social, não já? Já, não. Não? Já ou não? Já, o que você me estudou? Aquela pirâmide social que diz assim que no Brasil, no Brasil, tem pouca gente rica e muita gente pobre, né? Nunca. Nunca. Eu nem sabia que existia esse nome. Existe a pirâmide social que é, ela mostra a classe social das pessoas, aí aquela pessoa que, por exemplo, são quatro, cinco pessoas que são as mais ricas do Brasil. Ela, é, é um nessa pirâmide, enquanto o restante, todinho, é dos trabalhadores, dos assalariados, dos proletariados. Entendeu? Então, quem manda no Brasil é esse, essas cinco pessoas que geralmente são donos de bancos, donos de grandes empresas, não sei o que e tal. Aí tem essa questão aí, viu? Então, Karl Marx vai dizer que o proletariado sempre vai brigar com essa, com essa classe aí, viu? aí vamos aqui passar para a próxima página. Na próxima página, a gente vai copiar aqui algumas coisas. Karl Marx, ele vai dizer que, ele vai dizer que a burguesia, ela vai criar leis, certo? Olha, a burguesia, a burguesia, ela vai criar leis que protegem a propriedade privada, a propriedade particular, certo? E ele vai falar sobre essa questão da ideologia de classe, que são os seus valores de interpretação do mundo. Aí copia isso aí, viu? E eu vou explicar. professor, quem é que está fazendo esse barulhinho, hein? Eu não. Professor, eu vou ter que sair, viu? Por que, Isar? Foi Marivoni, professor. Ah, foi Ivoni, né? E o prof? Por que? Tu vai para onde? Eu não vou para casa, rapaz. Certo. Ah, tá certo. Eu não sei de onde é que está eu acho. Está caindo todos os anos ou saindo? Quem é que está saindo da aula, hein? Ivoni. Não, saiu mais de alguém, pai. Saiu mais uma pessoa. Entraram duas. Quem é que está mexendo aí na tela que está fazendo barulho, hein? É, não é aqui, nem mexendo no celular. E o negócio fazendo, buf, 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 buf. Professor, toda vez que não faz esse tipo de barulho, aparece o nome do usuário ali. Tem alguém com o microfone é ligado. Depois eu vou ver. O meu tá ligado. Professor. Oi. Você já parou pra pensar que quando a gente começa a dormir, né? Aí a gente começa a sonhar uma parte. Aí você começa a sonhar. Aí quando você apaga, a pessoa não sabe se você tá sonhando ou não. Aí você só começa a sonhar quando você tá perto de acordar. Não, sabe? Mas tem a psicologia, ela diz que nós temos várias fases de sono. Certo? O primeiro sono. Certo? O primeiro... Eu quero saber como é que Israel copia no chat se ele tá se ele tá se ele tá com a mão quebrada, com o punho quebrado, com o punho machucado. Que mistério é esse, hein? O assunto tem... Pois é, mas você deveria escrever também o assunto com a mão esquerda, viu? Porque você tá rapidinho aí, certo? Você tá rapidinho aí mostrando que no instante escreve. O menino tá nota 10. No instante escreve no chatzinho, mas aí... Eita, Jesus! Tô vendo, Israel. Eu sei, eu sei. Não tô duvidando que você tá com o braço quebrado, não. Mas você... Certo. Aí você tá muito rapidinho na mão esquerda aí, viu? Era pra aprender... Era pra aprender no... Escrever aí também. Tá certo na pauta. Vou mudar a página, viu? Em um minuto. Já tá acabando. Ô, professor. Tem uma parte que o senhor diz porque fica em branco. Aí eu fico em dúvida. Eu espero que a... Pra estourinha ou é só a metade. Que silêncio! Vou passar a página, viu? Pera aí, professor. Já tô quase acabando. Ah, tá certo. Eu espero. Eu espero. Pronto. Vou encerrar agora. Vamos dar o segundo link. Não, não é vocês, não. Tô falando aqui com o C. O professor disse se eu olhar pra tela e eu... Eu não vi nem o tempo. Não, eu não falei com vocês, não. Vocês é depois. Vou mandar pra aqui o link pra outra aí. Termine aí, porque ainda tem um parágrafo todinho pra terminar. Já terminamos. Eu tô esperando os outros. Acabei. Pronto. Só mais dois minutinhos. Eu vou passar... Eu vou passar a página pra... Passar a página aí, viu? Eu vou apagar. Eu vou bloquear de novo esse chat. Estão conversando demais no chat. Bloquei. E agora... Sétimo e Francisco. Cadê, Francisco? Professor, foi esse que colocou um quadrado ali? Não sei, não. É porque eu falei, eu fui mexer no chat e aí aparece isso aí. Nossa. Bom dia, Ani Edson. Alguém saiu da aula aqui dessa sala? É, aí é um problema, porque quem saiu vai ver no YouTube. Bom dia, Jader. Jader, para com esse negócio que tá... Esse negócio chega doeu no meu vídeo. Certo? Deixa a professora chegar pra continuar e a gente encerra 12h05 no máximo, viu? Bom dia, Ani Edson. Ani Edson, Natália. Vou passar, viu? Vou passar a página aí. É rapidinho, viu? A professora vai... A professora vai aí... vir pro sétimo ano, aí tem a aula. Eu vou habilitar a sala de segurança. A sala de espera. O Rack chegou, não? Ei, Miquel. Miquel, eu não quero isso, não, viu? Eu, olha, cuidado, viu? Tem que se controlar, não quero ninguém, ninguém pegando e falando um do outro, nem se atritando, nem nada, não, viu? Nem você, nem Jader, nem Natália. Eu não quero os assistentes se atritando, não. Vocês têm que ajudar, né? Pra se atritar, não. Se atritar aí, já sabe, viu? Vamos lá, vamos. Olha, cada um tem que fazer sua função, assistir a aula. O que eu pedi, vocês têm que fazer, certo? Pra ter nota boa, vocês sabem muito bem que é uma mão de via dupla, né? Vocês façam as atividades pra gente ajeitar, viu? Aí, olha, aí vocês vão pegar, tem que ter cuidado, não é pra se atritar, a gente tá aqui numa sala, cada um pra se ajudar, viu? Certo? Combinado. Oi, é... Vi. Aí... Não, não tem aqui, aqui, não tem ninguém que é o hacker, o hacker é de outra pessoa, a gente já sabe quem é, viu? Não, é cada um tranquilo. Vamos aqui, vamos dar sequência a aula. Ela mexeu aí, ó. Ela mexeu aí, Felipe. Não é, Francisca? Tô, fica mexendo demais, né? Agora tô. Professor, o senhor já sabe quem é o hacker? Aí, ó, Francisca, 12 e 5, viu? Continua. Olha, aí a gente tá na suspeita, viu? Tem dois suspeitos, e aí a gente tá avaliando, por isso que a gente vai mudar... Quem é o professor? Não, pode dizer não. Aí a gente vai mudar o sistema. Professor, é antiético dizer, né? Com certeza. Nós temos um código de ética que não pode falar de ninguém, viu? Aí, olha, Karl Marx, ele disse que como foi que a burguesia surgiu e por que ela ficou conhecida assim. Marx, ele disse que a burguesia teve acesso, a partir de atividade comercial, após os meios de produção. Ela enriqueceu e também passou a fazer parte daqueles que controlavam o aparelho estatal, ou seja, o Estado. E nós temos também o... Acabou, por fim, funcionando principalmente como uma espécie de escritório burguês. Com acesso ao poder do aparelho estatal, a burguesia foi capaz de usar a sua influência sobre ele para ir criando leis que protegessem a propriedade privada. Certo? Aí, essa propriedade privada, né? Como é uma condição indispensável para a sobrevivência. Além disso, ele disse que ela usava o Estado para facilitar a difusão da sua ideologia de classe que é os seus valores de interpretação do mundo. Certo? Aí, a gente vai para a próxima página para vocês copiarem. Aí, vocês vão copiar esse último parágrafo aqui. Tem seis, cinco minutos para copiar. Isso aqui tudo, isso aqui tudo. Copiar isso aqui. Pode copiar. Copiar o quê? O quê? Está aqui. copiar. Copiar. É, Max empenhava em produzir escritos, certo? Max empenhava em produzir escritos que ajudassem a classe proletária a organizar-se e sair da sua condição de alienação. Certo? Aí, alienado. Alienado seria o homem que não tem o controle sobre o seu próprio trabalho em termos de tempo. Aí, copia tudo e sair. Tem cinco minutos. Pode começar, viu? Já comecei aqui, senão vai acabar o tempo aqui. Só tem quatro minutos e trinta. Rápido. Copia rápido. Eu vou tirar o texto depois. Certo. A aula de redação do sexto ano eu vou deixar pra próxima semana, viu? Glória a Deus! Amém! Porque lembrar que a semana a semana que vem nós vamos ter a aula de cinquenta minutos, vai até meio-dia, certo? De sete a meio-dia. Cada turma vai ter no mínimo quatro aulas, entendeu? De três ou quatro aulas. Tem dia que vai ter cinco, tem dia que vai ter seis, entendeu? Eu preferia quando... É, na próxima semana que chega o seu computador é, professor? Não, é porque a gente vai usar o Cisco EBEX, que dá cinquenta minutos. Aí a gente diminui essas aulas lá de baixo, entendeu? Aham. Ô, professor, por que a gente não começa logo essa semana? Porque eu vou ter que ensinar os professores. Copia aí, gente. Vão copiando, viu? Vão copiando. Aí eu vou ter que ensinar os professores. Vocês são muito inteligentes com esse negócio de computação, informática, mas os professores, eles estão se adaptando. Ah, entendi. E com quarenta minutos a professora de português botava nós para descendo a tarefa imagina que cinquenta. É, eu vou pedir a ela para voltar para fazer cópia para vocês. Mateus, para de estar escrevendo. Mateus, para de estar escrevendo na tela e aqui aparece, viu? Apareceu para mim. Pois é. Aí, Mateus, para de... Você escreveu na tela, não escreva não, viu? Ô, professor, ela já bota no livro, já bota muita coisa, mas imagina qual é a questão. Deixe para lá. Não, deixe para lá, não. Dando ideia a equipe terminando. Não, não, não. Vai ser cinquenta minutos as aulas a partir da semana que vem. Uma coisa que eu percebi, que tem três, três professores que só trabalham uma vez na semana, que é de educação física, Galdêncio e a de matemática. Pois é, eles vão trabalhar dois dias agora, viu? É, é barra. Galdêncio vai ser terça e quarta, matemática quinta e sexta. Matemática não é meu quarto, não, mas também é meu mesmo. É, mas aí vai. Vamos, pessoal, só tem dois minutos, viu? Só tem dois minutos. Educação física vai ser só na segunda, que a aula dela é só na segunda. Você não ia para fazer? Eles não iam trabalhar dois dias? Não, o dela é só um dia mesmo. Agora, geografia são dois dias, matemática dois dias, português dois dias, inglês dois dias, história dois dias. Aí, inglês. eu vou botar até mais aulas de inglês para a gente ter mais aulas de inglês, eu vou botar até aulas de inglês à tarde. Que maravilha! A aula de inglês de manhã é ainda na tarde, coisa boa. Pronto, a aula de inglês à tarde é só para resolver exercício para quem quiser, né? Mas quem não quiser, aí... Sim, professor, eu acabei de copiar esse textão gigante aí. Ótimo, perfeito, só falta um minuto e dez. Pronto, você ainda quadrado, eu estou copiando quadrado todo. Certo, aí é esse quadrado todo, aí você lembrar que se cair, você tem que tirar o print para pegar e escrever, viu? Falta um minuto, vai cair a conexão. Você já teve a ideia de fazer uma prova que dava para escrever, tipo, ter um chatzinho e falar a resposta, tipo isso, porque todas as provas que a gente fez só tem questão de marcar, nunca teve uma questão de escrever. Olha, tem, aí eu vou ver como é que eu faço na próxima, viu? Na próxima prova bimestral. Certo. Tem, tem, no sistema tem, essa questão de marcar, de tal, mas é porque marcar dá a resposta logo, Dá a nota logo. Aí você fica, você fica querendo escrever, aí como é que você vai querer saber a nota logo? Vamos deixar de marcar X mesmo. Vamos deixar de marcar X mesmo. É, vamos deixar de marcar X mesmo. Adeus.